Agora a gente vai falar que o calor que faz nesta época do ano não traz como consequência apenas as trovoadas de fim de tarde, não, né? Ou então aquele mal-estar que a gente sente. O calor também aumenta as atividades de animais peçonhentos como o escorpião amarelo. Por isso é necessário muito cuidado. Vamos falar agora com a Jamile Cardoso, que está lá em contato com a Vigilância Epidemiológica para trazer mais informações para a gente. Oi, Jamile, boa tarde. Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. É isso mesmo, é muito cuidado que a gente deve ter aí nessa época do ano por conta dessa atividade desses animais. Desde 2007 a gente tem relatos da presença de escorpiões aqui no município. E a gente vai mostrar para vocês como esses bichinhos são pequenos e podem ser traiçoeiros. Nós colocamos aqui dois exemplares em cima dessa mesa e ao lado de uma tampa de caneta para ter uma ideia do tamanho da noção. Ele pode ser encontrado em várias regiões da cidade, especialmente na região norte. E a gente vai falar com o especialista, o veterinário Leandro, da Vigilância Sanitária e Ambiental de Blumenau, que vai contar para a gente, então, primeiro, quais são as regiões onde a gente tem mais incidência desses animais, especialmente agora nessa época de calor que está chegando o verão. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Nós temos duas regiões com foco grande de escorpião amarelo no município. Uma é a região da Itupava Norte e a outra região do Salto do Norte. Porém, esse animal pode ser encontrado em qualquer outra região do município pelo trânsito de mercadorias. Mas somente duas regiões com foco. E desde que eles chegaram, a gente nunca conseguiu extinguir essa espécie daqui, né? Na verdade, a gente vai ter que se adaptar, né? Eles, de fato, vão permanecer porque eles se adaptaram ao nosso ambiente, né? O escorpião amarelo é um animal de uma plasticidade ecológica muito alta. Isto é, ele se adapta muito bem a qualquer ambiente urbano. Ele só precisa ali de alimento e abrigo que ele se adapta. E a reprodução dele também é uma reprodução que favorece a proliferação dele. Que ele só precisa de um único indivíduo para conseguir reproduzir. Uma fêmea pode se reproduzir sem o macho. Quer dizer, e o que vocês estão fazendo, né? E o que a gente pode fazer, a comunidade, de uma forma geral, para conviver de forma harmoniosa, se é que a gente não vai conseguir acabar com a presença do escorpião aqui? Primeiramente, quem mora numa área de infestação do escorpião amarelo, tem uma série de medidas para que esse animal não se abrigue na sua residência. Primeiramente, na área externa. Na área externa, tem que manter a área limpa. Essa área tem que cortar bem ali a vegetação, não deixar acúmulo de folhas secas, não deixar acúmulo de entulho, material em desuso, que o escorpião vai se abrigar nessa região. E também impedir infestação de baratas, que o escorpião também se alimenta de baratas. Na área interna, impedir que tenha frestas, frestas tanto na parede quanto em ponto de luz. Impedir local com pouca luminosidade que o animal possa se abrigar. Também sempre lembrar que berços e camas de criança longe da parede, para que o escorpião não acesse mais facilmente. Pois é, teria algum tipo de ambiente que eles gostam mais, para a gente ser bem didático, dar um exemplo aí para a nossa comunidade? Sendo bem didático, é lixo e acúmulo de entulho. Nesse local, o escorpião vai ficar, e próximo à infestação de baratas. Aquela caixa de gordura que estiver ali meio aberta, cheia de barata, o escorpião pode ficar ali perto. E algum grupo de risco que a gente deve ter mais cuidado, atenção redobrada? Sim, o escorpião amarelo é muito perigoso para crianças e idosos. Então, tanto crianças quanto idosos, a gente tem que ter atenção dobrada na questão do acidente. A gente sempre fala, quando uma criança é picada por um escorpião, ou na verdade por qualquer animal, para o pai sempre questionar muito, ver qual foi o animal, mostrar a imagem, perguntar qual seria, para, caso seja o escorpião, levar rapidamente para um atendimento. E o que fazer se eu ver um tipo de animal desse perto da minha casa, ou dentro da residência, e também num caso de acidente? O indivíduo, avistando o escorpião amarelo, ele pode capturar com uma pinça pela cauda. Se ele não for tecnicamente, se ele não tiver a técnica para fazer essa captura, ele pode matar o animal também, ou ele pode apenas fotografar. E com isso, ligar para a ouvidoria da prefeitura, para o 156, e passar ali essa demanda para a vigilância ambiental. Em caso de acidente, um médico deve ser procurado, ou até mesmo o corpo de bombeiros acionado? Em caso de acidente, pode ser acionado o corpo de bombeiros, o SAMU, ou levar esse paciente para o posto de atendimento mais próximo. Perfeito. Obrigado pelas informações, Leandro. Ele que tem toda uma equipe aí, e eles fazem esse trabalho de orientação com a comunidade, nas regiões que estão mais próximas desses locais de infestação, e inclusive tem equipes que fazem as capturas dos escorpiões até no período da noite. É bom a gente ter a atenção, de fato, redobrada com esse calor todo que está fazendo aqui em Blumenau. Joelson, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Jamila. Informação importante na orientação para a nossa comunidade também. Cuidado, o pessoal que mora em áreas onde tem muito mato, cuidado com o acúmulo de lixo, cuidado com frestas, enfim. O escorpião amarelo é perigoso, ele pode matar, principalmente se atacar, por exemplo, crianças, idosos, que têm uma fragilidade maior. Então, muito cuidado, qualquer dúvida, qualquer necessidade de informação, ligue para o 156 até sexta-feira. A prefeitura está trabalhando ainda para dar mais orientações.